Natal Divertido Bloxy Cami 14 pets para vocês 2 Shadows Dragons Para participar é simples Deixe seu comentário em todos os vídeos e shorts da semana Com o seu nick do Moblox Lembre-se, a brincadeira é apenas para inscritos ativos aqui no canal Então já se inscreve, deixe seu like e comentário no vídeo Natal Divertido Bloxy Cami Quanto mais comentar, mais chances de ganhar Feliz Natal Oi, eu sou Bloxy Cami Bloxy Cami, no vídeo de hoje eu e meus amigos vamos mostrar para vocês Como pegar o segundo elfo aqui da Caça dos Elfos no Bloxburg Dá oi gente Oi Bom, então bora lá, a gente já está aqui na minha cozinha Então eu vou pegar aqui os cookies que eu já tinha feito É só clicar aqui, ó, ver conteúdo Deitei meus biscoitinhos de Natal, já peguei um Então vem para o meu carro, povo E você é um arquiteto? Tá aí, que profissional, é claro Tá, bora no meu novo carro de atualização, porque ele é muito lindo Pera Eita, eita Eu não consigo sentar Por quê? Aí foi Vem, cadê a Clá, cadê o Harry? Vem Clá Vem Clá Cadê o biscoito? Harry está FK, vem Clá Eu não peguei meu biscoito, gente Calma aí Meu Deus Pronto, está todo mundo aqui com os seus biscoitos Então agora bora até o lugar Então, ó, saí aqui do meu portão, gente Eu não spawnei no lado certo Então eu tenho que ir lá para o outro lado do bairro Porque Meu Deus, Amy Não é o Max Para Então a gente vai lá para o outro lado do bairro E quando eu chegar lá, eu mostro para vocês Chegamos aqui, ó, no outro lado do bairro Que é o lado que tem a ponte Olha meu carro chique Riverside Então, é Agora a gente tem que entrar aqui no túnel Super lindo, né? Ele é meio longo Pera, vamos lá Gente, se vocês não viram onde está o primeiro elfo Vão lá no vídeo do canal Porque tem que pegar o primeiro para aparecer o segundo Então, ó Você vai vir aqui, eu vou estacionar meu carro É Estacinei meu carro Agora a gente tem que vir para cá Sobe essa escadinha O carro vai despawnar, a cama Você tinha que estar assinado lá no negócio Ah, tudo bem Agora a gente vem para cá Ó A gente pula essa parte E o elfo está aqui, ó Bem no cantinho Não me empurra Aí eu ganhei 2.500 Se pegar no mesmo dia, 2.500 Se pegar no mesmo dia, 2.500 Se você pegar no outro dia, você ganha menos Olha que bonitinho É 1.500 Então, é aqui onde está o segundo elfo do Bloxburg Para esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês entenderam como pegar Deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho Eu te vejo no próximo vídeo Beijinhos à Cami Gente, pula no rio, no já, vai 1, 2, 3 e já Tchau Tchau Uau, 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 uau Esse cachorro faz miau Tchau 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 Tchau